Entrou sem bater, me fez acreditar que eu era tudo pra você Pusso as coisas pra tua casa, quando vi eu não era dono mais de nada Nem do meu coração, desimportou do tamanho do estado Só esperou, virando-me ao estado, não me mandaram ir de marchar Me deixou na minha nariz, achatando vinga, ouindo o ladrão Finaliza o coração, minha serpensa é mais sofrida Me deixou na minha nariz, achatando vinga, ouindo o ladrão Finaliza o coração, minha serpensa é mais sofrida Chegou sem avisar, tendo sem bater, me fez acreditar que eu era tudo pra você Pusso as coisas pra tua casa, quando vi eu não era dono mais de nada Nem do meu coração, desimportou do tamanho do estado Só esperou, virando-me ao estado Finaliza o coração, minha serpensa é mais sofrida Me deixou na minha nariz, achatando vinga, ouindo o ladrão Finaliza o coração, minha serpensa é mais sofrida Me deixou na minha nariz, achatando vinga, ouindo o ladrão Finaliza o coração, minha serpensa é mais sofrida Finaliza o coração, minha serpensa é mais sofrida Finaliza o coração, minha serpensa é mais sofrida Me deixou na minha nariz, achatando vinga, ouindo o ladrão Finaliza o coração, minha serpensa é mais sofrida Finaliza o coração